Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. Mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai gravar Na Cama comigo, né? Mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso colchão Onix, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é muito fácil. Vai numa loja de departamento da sua cidade, aí você vai escolher o seu colchão pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada. A minha cama de hoje vem de musa, a musa do campeonato de futebol do Piauí, a Frida. Ela representou o Enxuga Rato, deu uma reviravolta e ganhou. E aí? E aí, querido? Prazer. Igualmente, prazer todo mês. Tinha vontade de vir pra cama? Tinha muita vontade, gente. Muito bom. É, as pessoas têm vontade. É verdade. Agora, é eu que tinha vontade que você viesse. Essa mulher linda dessa, quando eu vi que você ganhou, eu pedi a prazer, eu digo assim, eu quero aquela mulher linda na cama comigo. Me conta como é que começa essa história. É bacana. É bacana a história do campeonato que voltou com força total o campeonato de futebol do Piauí. Porque o Piauí já teve um bom campeonato. Todo mundo ia pro estádio aos domingos, as famílias se reuniam. Eu mesmo, quando cheguei pra morar no Piauí, ia sempre pro estádio. E tá voltando. E tá voltando, é importante, né? Eu convido também os jovens, a todos aí, a continuar indo e aumentar essa torcida, essa cultura que o nosso Piauí também tem futebol. Tem sim. E bom. E bom e bacana as pessoas vão. E como é animado. Eu tenho ido ao Lindolfo Monteiro e vejo a felicidade das pessoas vibrando, astucida. E é legal. Agora, me conta como é que é este concurso que você venceu. Olha, eu estava lá, sabia o que ia ganhar, assim, não sabia. Foi uma coisa de surpresa, né? Porque todas são bonitas, todas com sua beleza diferente, né? Cada um com seu potencial. E representando um clube. E representando um clube, né, gente? Foi uma surpresa muito boa. Pra mim é uma honra estar representando o Piauí. O Piauí é um grande. Claro. O Chugar Rato. O famoso Chugar Rato, né? O famoso Chugar Rato, né? E aí você estava concorrendo e quem estava ganhando era a candidata do River. O River, muito bonita também, né? E a torcida grande. Torcida muito grande. Então foi uma honra, uma surpresa muito boa, né? Estou muito feliz. De repente foi feito uma... Você fez uma campanha? Uma campanha. Assim, como eu trabalhava no aeroporto, naquela correria, pedia voltas pra quem ia viajar. Estava correndo, me empenhei mesmo, né? E nos últimos momentos, investi nas redes sociais e não saiba. Tá bem no campeonato, não tá? Ah, tá bom, né? Veio o título muito honrado e está classificado no primeiro turno. Essa bela mulher. Quando chega lá no estádio... Como é que é? Faz festa. É avião, a gente até brinca junto. Deve ser uma farra. Muito. É bem divertido. E é legal, né? Eu acho que é necessário isso, né? E a simpatia acima de tudo, né? Com certeza. Afinal, você é a musa do campeonato. De futebol do Piauí, né? É um título muito bacana. É verdade. Muito bacana. É bom você estar junto, você vibrar, acompanhar os jogos, né? Ter aquele carinho da torcida. Inclusive, até autógrafo das crianças. Eu tô fazendo festa com as crianças. Andam pedindo muito autógrafo pra mim. Aí você vai de faixa, fica... É isso. O campeonato de futebol do Piauí voltou e voltou bacana, né? Na gestão do Cesarino, né? O Cesarino Oliveira, que tá mudando a cara do futebol. Eu quero até mandar um abraço. Ele é o presidente da Federação de Futebol do Piauí, porque... Não é verdade? Ele deu uma roupagem nova. E você, o que faz? Você estuda? Estudo e tô com novos projetos, né? Tô investindo agora como autônoma, tô com novos projetos aí pra estudar no mercado. Porque a gente sempre buscando o melhor. Qual é o curso que você me falou que fazia? Contábeis. Você faz contábeis? Isso. Ai, que legal. Olha, é muito bom estar contigo. Eu quero agradecer por você ter vindo. Obrigada. Você ter parado um pouquinho lá de estar junto com essa correria toda e ter vindo gravar na cama aqui comigo. Gostou de gravar na cama? Adorei. Nossa, como é bom, gente. É muito bom. Quero parabenizar você por esse título, viu? Dizer que nós estamos aqui, como é legal. Convida as pessoas pra irem participar do campeonato, estarem sempre prestigiando o seu time da sua cidade, porque é importante, né? Vamos torcer pelos nossos times, não é verdade? Convide aí as pessoas. Olha, eu gostaria de aproveitar, estar aqui nessa cama maravilhosa, fazer esse quadro, pra convidar os jovens, as famílias a comparecer aos jogos, porque é muito bom. O nosso Piauí tem futebol, sim. Tem cultura, sim. Então vamos lá, vamos acompanhar, gente, que é muito bom. Adorei estar contigo. Um beijo no teu coração. Você é linda. Você tá com a camisa do seu time, né? Sim, Piauí, são vibrantes. Piauí, vibrantes. Olha aí que bonita, a camisa é linda demais, né? Em todos os jogos está disponível. Tem várias... A torcida que quer investir em camisa está super disponível. Bílida, olha, ela já tá fazendo a propaganda, né? É musa, né? É musa, né? Fazer o que? A musa do futebol. Adorei estar contigo. Também. Um beijo no coração, mas não posso deixar de fazer a pergunta que eu faço. Doeu vim pra cama? Ai, não. Foi ótimo. Foi bom? Foi ótimo. Muito gostoso. Então vamos para fazer assim, na cama com o Mariano. Na cama com o Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer.